Uma decorrência da consagração à Nossa Senhora, ser escravo da Santa Sé. Ao longo da história, grandes inteligências sossobraram em desvios doutrinários graves, porque não quiseram reconhecer que um homem tivesse sido privilegiado por Deus com o carisma da infalibilidade. Por isso, Dr. Plínio não se limitava a reconhecer apenas a supremacia da autoridade pontifícia, mas ia muito mais longe. Minha segurança vem do fato de que minha doutrina é a doutrina da Santa Sé. Porque se há uma coisa de que eu estou seguro no mundo, é da vinculação efetiva, indestrutível entre Nosso Senhor, Nossa Senhora e a Santa Sé católica apostólica romana. E quem diz Santa Sé diz sobretudo o Papa. A ossatura e a certeza de minha alma é a fé na Santa Sé. A tal ponto que, se eu posso me definir espiritualmente como sendo escravo de Maria, eu posso me definir intelectualmente como escravo da Santa Sé. Tal é o nosso fervor e entusiasmo pelo Papado. Isso é preciso ficar bem visto, claramente dito entre nós e entendido de uma vez por todas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL